Paz 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 Aia Ande E carlista E ele É bicila na padrão Mala, cachaça, docinho Garrafa, cabarote Pulseira, mulheres Solteiras Tem loira, tá terno Morena, tá terno Pretinha, tá terno E a zuiva, tá terno Tem compra, bebideira, VIP Tem gente, tem um biste, tem 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 fumaça, bebida, tem narguilha Tem aft, tem na milha suíte Tem funk, tem muita novia Tem sex, mas tem camiseia Menino que beija menina Que beija menino, que beija menina Tem tipo, tem lan, tem Tem anita, repunda, tem baile, tem ousadia Tem fogo pra ser Ae, rei, que pô! Ae, rei, que pô! Quem me dá, comparte Comparte Quem me dá, comparte Comparte Já tá avisado, tá dado recado Só vem preparado que o bagulho é tenso Pulso lutado, tá tudo regado Quem tá do meu lado nem tá entendendo Rave com funk, fico excitante Tô querendo ver tu colar aqui dentro Vem pro virante, te fujo o romance Só tenho uma chance pra esse momento Tô louca, bateu agora Aproveita, já chega Bota, me toca, já chega Bota, me toca Bota, me toca Goga bien Goga bien É G ouais G Coralubre! Coralubre! Alô galera, quem gostar, compartilha um forte abraço É nóis juntos Somos mais fortes